Na Câmara Municipal os vereadores se reuniram para mais uma sessão de pauta sem nenhuma polêmica sendo os projetos poucos, porém em sua maioria tranquilos e que refletiam a mesma intenção de votos para aprovação ou não como no caso da proposta da emenda da vereadora Paula Lemos que visa conceder, desde que comprovado, o benefício do transporte gratuito ao acompanhante da pessoa com deficiência Eu quero compartilhar com a população porque esse foi um pedido que nós escutamos de uma mãe Eu quero muito relatar essa questão Nós fazemos audiência, ouvimos a população e numa dessas audiências uma mãe de um autista nos relatou que o filho tinha direito à terapia só que ela não conseguia acompanhá-la porque ela não conseguia pagar a passagem do nosso ônibus que é muito alta E ela nos falou que ela veio de São Paulo e que São Paulo dá o direito ao acompanhante O acompanhante que está com aquela pessoa com necessidade especial que necessita, que fica bem claro porque nós estamos aprovando e depois o prefeito vai regulamentar Então não é uma coisa que vai acontecer amanhã Se Deus quiser, nós aprovamos hoje a lei O prefeito tem que regulamentar porque o acompanhante terá direito a não pagar a passagem desde que aquela pessoa com necessidade especial necessite desse acompanhante como é o caso dessa criança autista que não tem condição de se locomover sem a presença do pai ou da mãe No meio esportivo, o projeto que concede ao Barretos Esporte Clube por meio de comodato A exploração do estado de Fortaleza por mais 15 anos foi comentado pelo vereador Cipriano que fez alguns esclarecimentos sobre alguns itens no projeto adicionado Deu entrada na Câmara, já passou pela Comissão de Justiça A Comissão de Justiça apresentou dois pareceres Ele veio para a Comissão de Finanças Nós fizemos a análise do projeto Existe uma celeuma sobre a situação de quando o campo precisar de alguma benfeitoria, melhoria a cargo de quem que é Se é compartilhado, se é da prefeitura, se é somente do Barretos Entretanto, existe um artigo 5º na lei Em que foi um pedido nosso, nós conversamos para que fosse possível isso Porque tanto eu estando no Barretos ou estando fora como vereador A gente percebe que há necessidade da municipalidade utilizar o campo do Barretos também Voltando as atenções para a realização da eleição no Clube Os Independentes Que neste final de semana elegeu seu novo presidente, Ricardo Bodinho O vereador, Capetinha, apresentou o requerimento e falou sobre o tema Graças a Deus, sabiamente, a todos os sócios efetivos Souberam direcionar a harmonia para com o Clube Os Independentes Entre os companheiros Isso é uma história que Barretos tem dentro dessa instituição Chamada o Clube Os Independentes Clube este, que gera em época de festa do peão De 6 a 10 mil empregos Mensalmente são de 100 a 150 empregos mês E são famílias empregadas nessa instituição Portanto, não só isto, como também no comércio local, regional Em época de festa, o que se promove Então, graças a Deus, todos os associados foram sábios Em eleger um jovem dinâmico Que transmite credibilidade e confiança E não é à toa que foi aclamado o presidente do Clube Os Independentes Já o vereador Almir Neves reuniu dois assuntos problemas em um só Com a ideia de render algo benéfico Santa Casa e Zona Azul Propondo através de requerimento Que o hospital explore este trabalho no município de Barretos E tenha renda revertida para seus cofres Pensei muito nesse sentido Como a administração da Zona Azul ainda não tinha Estava sob a Prefeitura E essa dificuldade financeira da Santa Casa O que eu requeri na sessão passada A possibilidade, ver se tem a viabilidade junto à Prefeitura De transferir toda a administração da Zona Azul E a arrecadação da Zona Azul para a Santa Casa Porque queira ou não queira É um dinheiro que vai ajudar todo o pessoal que ali precisa A população, do modo geral A novidade na sessão foi o retorno Agora por 40 dias Do vereador Nestor Leonel No lugar do vereador Otávio Alves Garcia Afastado por razões médicas Tendo o substituto falado Quais são seus planos neste período Nesses 40 dias nós vamos tentar Como vai dar aí seis sessões Quatro sessões, né E vai dar para a gente ver A gente já sabe os problemas da cidade Então a gente, principalmente nessa área nossa rural Que a gente tem trabalhado, tem buscado E aqui tem muitos projetos que os vereadores talvez não conheçam a fundo o que querem Então é a minha oportunidade de poder apresentar para eles Algumas propostas, algumas deficiências que tem no nosso setor Então nesses 40 dias vai dar para trabalhar legal Vai dar para ver bacana E aí E aí Obrigado.